E aí, seus malacabados, bom? Aproveitando aí a sequência de lançamentos lá na EICMA 2022, Salão de Milão, o principal salão de motocicletas do mundo, a Suzuki anunciou dois lançamentos muito interessantes, inclusive pra gente aqui no Brasil, que muito provavelmente iremos receber essas duas motos, que é a GSX8S, eu ia falar 800, mas é GSX8S, que é essa que vocês estão vendo, e a Veistron 800DE, é, aí sim, Veistron 800DE e a GSX8S. Essas motos aí com um motor novo de 776 cm³ de cilindrado, e aí eu vou pedir licença pra vocês, enquanto eu estou mostrando aqui algumas imagens, vou chupinhar aqui as informações do motu.com.br, a matéria do Ricardo Meia, um beijo pra todo mundo do motu, valeu Ricardo! E eu vou ler aqui algumas informações disponibilizadas no site da motu, inclusive a motu.com.br, eles estão fazendo a cobertura lá no EICMA 2022, então acompanhe motu.com.br, vocês vão ter informações em tempo real, tá? De todos os lançamentos durante essa semana aí, do Salão de Milão, o EICMA 2022. Voltando pra cá, então, essa motocicleta, essas duas motocicletas, elas utilizam o mesmo powertrain, tá gente? O mesmo motor. E esse motor novo, 776, é um motor bicilíndrico em linha. Então, diferente daquele antigo motor em V, inclusive da Psyduck, né? Que é a Veistron que eu tenho, a Veistron 650, a Veistron 1050, que é um motor em V, um motor clássico, um motor aí que já tem praticamente 20 anos, né? Com a Suzuki, e agora a Suzuki com esse motor novo de 776 cm³ de cilindrada, que entrega 82 cavalos. Ó, gente, é uma potência interessante, tá? Mas ainda não conseguiu bater a potência do motor 750 da Honda, né? Pra vocês verem a evolução dos motores, os motores cada vez mais potentes e miniaturizados. Então, esse motor aí, de 82 cavalos de potência, 8.500 rpm, todas as informações eu tô pegando lá no site da motu.com.br, tá gente? E 7,95, quase 8, praticamente 8 kg de torque, é 6.800. E aí, vamos lá, deixa eu mostrar algumas informações aqui. Primeiro, eu quero mostrar a GSX-8S pra vocês. E é uma motocicleta aí que segue, já tá seguindo uma linha, né? De design já anunciado há praticamente um ou dois anos pela Suzuki. Mas eles utilizando agora esse canhão em LED e bem diferenciado, né? Eu gostei do design, tá? A treliça que vai até a rabeta, né? Se estendendo até a rabeta. E seguindo aí o próprio design da Gladius, da SV650. E agora essa motocicleta com o painel de Game Boy LCD, hein? Pra não se tornar somente as motos da Suzuki que só tinham aquele painel de Game Boy LCD. Agora é full LCD, como eles chamam aqui, que é o TFT, tá? Eles chamam aqui, eu tô recebendo aqui essas informações todas graças à equipe de marketing da J. Toledo do Brasil, né? Suzuki do Brasil, a J. Toledo. Um beijo, Nakamura. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado pelo carinho. E tá aqui, ó. Como a própria Suzuki tem aqui nesse informativo, nesse release aqui. Full LCD, como eles chamam, mas é o TFT, tá? O painel TFT é o painel de Game Boy completíssimo, tá, galera? Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha só, o painel bem completo. E pelo que eu vi no vídeo, tá? Eu não vou colocar o vídeo aqui, que eu não quero tomar strike. Mas pelo que eu vi no vídeo, esse painel, ele tem esse Day Mode e Night Mode. Eu acho que ele faz a transição automática. E aí não dá pra saber. Eu vi no vídeo que quando o piloto, ele passa num túnel, né? Ele muda. Ele muda de cor. Ele vai pra cor Night Mode. Então, talvez, tem um sensor na moto que identifique quando muda, quando escurece e ele muda esse do Day Mode pro Night Mode. Eu acho que sim, tá? Alguns motociclados, inclusive, Harley Davidson tem isso, né? Ele tem um sensor crepuscular. Enfim, eu acredito que tem esse mesmo sensor. E aí, gente, eu tô tentando falar bem rápido aqui. Mas tem aqui, ó, Manual Automático Switching Settings for Day. Então, tem Manual Automático, tá? É um modo de display que maximiza a visualização de dia, tá? Qualquer hora, durante a sua pilotagem. É o que eu tô vendo aqui. Então, é automático ou manual. Então, provavelmente, tem um sensor crepuscular. Então, aqui, ele também tá falando que luzes em LED na traseira, farol em LED também, piscas em LED. Tudo em LED, parece que é full LED. E mostrando também Suzuki Intelligent Ride System, que... E aí, já já vou mostrar também na Vestron. E é um modo de pilotagem. Tá aqui mostrando que tem modo A, modo B e o modo C. O modo A é que ele entrega... Ele entrega tudo. É o modo capiroto, tá? Modo release on fire from hell. Pau em Hayabusa. E o modo B é um modo pra você rodar, fazer uma rodagem mais tranquila. No meio urbano, digamos assim. Ou você poder rodar de boas. E o modo C é um modo pra você rodar em pista molhada, né? Ou pista... Enfim, pista com condições que você precisa ter mais atenção. Então, três modos de pilotagem. Quick shift em bidirecional. Tanto pra cima quanto pra baixo. Redução ou subir. Quick shift, você passa a passagem das marchas. Suzuki Traction Control. Ride by wire. Ou seja, acelerador eletrônico. Sem fio, né? Wireless. Suzuki Easy Start System. Isso já tem também na Vestron. Eu tenho na minha Vestron que você dá um clique só e ela liga. Você não precisa ficar apertando o botão. Mesmo que em uma condição mais fria, né? Uma temperatura um pouco mais fria. Basta você dar um toque no botão e ela vai ligar. Low RPM Assist, né? Que é um assistente de rotação baixa. A Vestron 1000, a partir de 2019, se não me engano. E a minha também, a Vestron 650, também tem esse assistente de RPM baixo, né? É bem interessante. Principalmente pra engarrafamento, galera. Então, a moto, ela dá uma leve acelerada quando você tá em baixa rotação. Ela não deixa o motor apagar. Isso é bem legal, tá? Então, tem aqui algumas características que aperfeiçoaram a motocicleta. Além de algumas características do motor que tá mostrando aqui. Um motor, como eu disse, de 776 cm³ de cilindrada. Bicilíndrico e em linha. Tá? Paralelo. Bicilíndrico paralelo. E esse motor aí, o motor completamente novo da Suzuki, que entrega 82 cavalos a 8.500 RPM e praticamente 8 kg de torque, né? 7,95 kgfm de torque a 6.800 RPM. Aqui ele tá mostrando o motor em 270 graus. E aí também diminui as vibrações. E é um motor novo. Acredito que seja um sucesso. Suzuki sempre evoluindo e sempre fazendo bons motores. Suzuki, a gente sabe que sempre desenvolve motos extremamente confiáveis. Eu sempre tive Suzuki. Nunca tive problemas com minhas motos Suzuki. E a gente sabe que a Suzuki também é uma empresa extremamente conservadora. Agora, como todas as empresas japonesas, né? De motocicletas, eles são muito conservadores na hora de mudar o motor. Então, se eles vão mudar pra um motor desse, com certeza é um motor confiável, como todos os da Suzuki. E não sou fanboy, tá, gente? Mas eu já tive muita Suzuki e eu posso atestar isso a vocês. Tá aqui a Veistron 800DE, que é uma versão com roda raiada. Muito parecida, né? Com a Veistron 650XT. Essa é uma versão com roda raiada, pneu tubeless. Pneu sem câmara. E aí, seguindo a linha da Veistron 600... Desculpa, a Veistron 1050DE também. E, enfim, eu achei ok o design. Não me empolguei muito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a moto. Eu achei ok, tá? Eu vou mostrar aqui. Além de replicar as mesmas especificações, os mesmos specs técnicos da GSX-8S, eu vou mostrar que ela tem também alguns outros detalhes, tá? Mais específicos por ser uma Trail, tá? Mas eu gosto de chamar essa moto mais de uma crossover, né? Uma big crossover. Mas vamos lá. Então, essa moto, ela tem três modos de pilotagem. O modo Release Fire From Hell, tá? Pau em Raiabusa. Só que aqui, gente, aqui é uma moto que tem muito arrasto, tá? Não dá pra você botar 200 por hora, não. Essa moto aí, porque ela não é feita pra isso. Mas ela tem, que é o modo A. Modo B, que é o modo básico. Aquele modo pra você fazer uma pilotagem diária, né? Usurbano, diário. Pra você ter uma pilotagem de boas. E o modo C, que é aquele modo, né? Fufu na reta, né? Pista molhada, se liga, meu fi. E ele tem um modo adicional. Além dos três modos em rodovia, né? Que ele diz aqui no Release On Road Traction Control Modes. Você tem um quarto modo, que é G. Que é Gravel Mode. Modo Gravel, que é o seguinte. Pra vias não pavimentadas. Então, ele dá uma segurança maior nesse controle de... Nesse modo de pilotagem pra vias não pavimentadas. Lembrando, essa moto não é uma moto pra off-road, tá? Não é uma moto pra off-road pesada, até porque ela não tem uma altura em relação ao solo que beneficie tanto assim. Mas ela entrega esse modo de pilotagem Gravel, que é bem interessante. E aí, continuando também, seguindo as mesmas especificações da GSX-8S. Ride-by-wire electronic throttle system, que é o acelerador eletrônico. Low RPM Assist, que é o assistente de RPM de baixa rotação. E o Suzuki Easy Start System, que é a mesma coisa que tem já também algumas motos a partir de 2019 da Suzuki, seja a Vestron 650 ou a 1000 e agora a 1050. Que você aperta uma vez o Start, né? E a moto liga. Você não precisa ficar com o dedo lá apertado. Basta um clique e já foi. E o Low RPM Assist, que é o assistente de RPM, de baixo RPM, que não deixa a moto morrer em baixas rotações. É bem legal para uso, como eu disse, no engarrafamento. Eu sinto muito mais conforto em pilotar a Vestron no engarrafamento com esse assistente de baixo RPM. E também tem Quick Shift bidirecional. Gente, a moto vem com muita eletrônica. Bem interessante. Porque a gente sabe que a Suzuki entrega o básico. Ela sempre fez o basicão da eletrônica. E agora eles estão colocando coisas numa moto de média alta cilindrada. Bem interessante. Dois modos de ABS, tá? Um ABS para você ter uma segurança maior em pistas não pavimentadas. E um ABS ideal para uso urbano, para o dia a dia. E também desligado, né? Você tem lá o ABS desligado na roda traseira. Olha que interessante. Então você pode desligar o ABS e você vai desligar a roda traseira. Que você vai ter mais controle do freio em situações dessas de pista não pavimentada, off-road e tal. Lembrando que é uma moto de off-road leve. E bem interessante isso. Então é uma moto que entrega o que tem que ser entregue numa moto de custo-benefício. Lembrando que a Suzuki não é marca premium. E aí outros detalhes. Para-brisa ajustável. Protetor de mão. Protetor de cárter em plástico. Também eles fazem isso na versão XT, né? Eles não usam mais o nome XT, mas sim DE. Tanque de 20 litros. Painel de Game Boy. Também TFT, né? Que eles chamam de Full LCD. Ou Full LCD. Tomada USB, galera. Não é mais 12 volts, tá? Porta USB. Tá aí, ó. Porta USB. Boa, Suzuki. E agora eles estão também usando esses canhões, né? Os mesmos canhões utilizados. Canhões de LED no farol da GSX-8S. Eles estão usando na Vestron 800 DE. Tá aqui. Eu achei o design ok, tá gente? Não fiquei muito empolgado. Mas sim, remete. Eu gosto muito do design porque remete à DR-800. Aquela clássica DR-800. E agora sim, o nome faz jus, né? A moto, ela é uma Vestron 800. E lembra sim muito a DR-800. Não fiquei tão empolgado assim. Não foi um lançamento que me deixou extremamente empolgado. Talvez pelo momento que a Suzuki passa aqui no Brasil. De preços cabriocráticos, né? Preços estratosféricos. Eu espero que essas motos, elas venham pra cá pro Brasil. Tanto... Elas virão, tá gente? Mas eu espero que elas venham pra cá pro Brasil com preços competitivos. Não adianta a J-Toledo trazer essas motos pra competir com marcas premium. Cobrando preço de marca premium. Sabendo que essas motos não são premium. Então, se a Suzuki Brasil, né? A J-Toledo trouxer essas motos com preços abaixo de motos premium. Vai vender pra caramba. Por quê? Porque Suzuki é uma marca confiável. Motor e Suzuki são motores extremamente confiáveis. Tá aqui a moto peladinha, ó. Sem as carenagens, pra vocês verem. Então, o que falta pra Suzuki vender essas motos aqui no Brasil. Porque com certeza vai vender bem na Europa. Mas o que falta aqui no Brasil é preço, tá? Preço porque a marca é boa. A moto é boa. O preço de manutenção aumentou muito depois do C19. A J-Toledo não conseguiu fazer aquele custo-benefício excelente que a Suzuki tinha aqui no Brasil. Mas, ainda assim, vale mais a pena do que uma marca premium. BMW, Triumph, quando eu falo de manutenção. Agora, se essas motos chegarem num preço muito próximo às concorrentes de marcas premium, vai flopar. Tá? Então, deixa aí seus comentários. Quero saber o que vocês acham. Ah, e duas motos pra atender o público aí pros Vaders e pros caras que gostam de moto aí big, né? Big crossover. Ou, se vocês gostam de chamar de big trailer, tanto faz. Então, são duas motocicletas que vão atender bem. Motor novo, motor confiável. A gente sabe que a Suzuki faz um motor bom mesmo. Um motor aí com nova tecnologia. 776 centímetros cúbicos, 82 cavalos, 8 quilos de torque. Muito bem-vindo. Tá bom? Motocicleta com muita segurança. E é isso que eu acho legal da Suzuki. A Suzuki trouxe duas motocicletas que prezam muito a segurança. Tá bom? ABS em dois modos, três modos de pilotagem. Você vê que é uma moto que tem uma eletrônica mais do que o suficiente pra atender a necessidade de quem roda de moto. Tá? Visando segurança e performance também. E aí, repito, tem que ter preço pra valer a pena aqui no Brasil. Tá bom? Na Europa vai vender bem. Tá bom? Deixem seus comentários. Eu quero saber. Vamos fazer uma aposta aqui? Deixa nos comentários. Quero saber por quanto vem cada uma dessas. Deixa aí o preço. Façam suas apostas, senhores e senhoras. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão aí embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.